Sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como resolver o erro de 3D11 compatível de GPU do Fortnite. Mas antes, eu peço que deixe o like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal Infotech. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso ressaltar para vocês é que se o seu computador for base de sistema 32-bits, esse tutorial não vai funcionar com você. Por quê? Porque o DirectX 11 e o DirectX 12 só suportam em 64-bits. Então, se você tiver um sistema 32-bits, infelizmente esse tutorial não vai resolver com você e nenhum outro vai resolver. Porque você precisa ter um sistema operacional de 32-bits para fazer o seu Fortnite, seu Valorant, seus jogos assim, funcionarem. Mas, caso você tenha um sistema operacional de 64-bits e ainda assim você está tendo erros com o Fortnite, eu vou ensinar aqui algumas soluções que podem sim te ajudar a resolver esse erro. Primeira coisa que vamos fazer é vir aqui no menu Pesquisar do seu Windows e você vai colocar DX de AG. E aí vocês vão clicar aqui para poder abrir o programa. Esse programa aqui é do DirectX, ele é uma ferramenta de diagnóstico. Aí você vai vir aqui na opção de exibição 1, que na aba de Drives, no lado direito, temos aqui a informação dizendo que meu DirectX é o 12 e o meu nível de recurso também é o 12. Então, se seu nível de recurso for de 10 para baixo, você vai precisar atualizar sua placa de vídeo. Você vai precisar comprar uma outra placa de vídeo mais atualizada. Ou atualizar as Drives da mesma para ver se o nível de recurso dela aumenta. Mas eu creio que não vai aumentar. Então, se o seu caso for de 10 para baixo, é recomendado que você compre uma placa de vídeo nova. Caso o seu seja 11 ou 12, o seu nível de recurso, esse vídeo aqui vai funcionar com vocês. Então, não adianta nada vocês atualizarem o DirectX 11 e o DirectX 12 e o seu nível de recurso está a 10. Tem que ser 11 e 12, respectivamente. Aí nos comentários fixados, eu vou estar deixando o link do DirectX 11 e também do DirectX 12. Vocês vão clicar no que você achar melhor, que você quer baixar na sua máquina. Aí vocês vão se redirecionar através da página do DirectX 11. Vocês vão clicar aqui nesse ícone de download, lá no caso superior direito, do lado dos três pontinhos. Clica aqui. E aí vocês vão ser redirecionados para essa página. Vocês vão clicar em fazer o download mesmo assim. E automaticamente o download já vai começar aqui. A mesma coisa vocês vão fazer com o DirectX 12. Clique em download. Vocês vão ser redirecionados para essa página. E clique em fazer o download mesmo assim. E o download vai aparecer aqui, beleza? Eu vou começar a ensinar o DirectX 11. E para poder você fazer a instalação do DirectX 11, você precisa ter o InRAR instalado no seu computador. O InRAR é um programa de compactação. E você precisa ter ele no seu computador para poder extrair esse arquivo. Após você instalar o InRAR, clique no botão direito em cima do DirectX 11 e clique em extrair aqui. Aí vai surgir essa pasta aqui, DirectX 11. Vocês vão abrir essa pasta. Vamos subir um pouco a página. Até vocês acharem o aplicativo de setup, que é o DX Setup. Clique no botão direito em cima. Clique em executar como administrador. Logo após, vocês vão vir aqui, clicar nessa bolinha referente ao aceito ou contrato. Clique em avançar. Aqui nessa tela, vocês vão clicar em avançar. E vocês vão aguardar instalar os componentes. Pode ser que no meio da instalação do DirectX, peça para poder você instalar o NetFramework 3.5, 4.3, enfim. Se pedir, é só você fazer a instalação, beleza? Caso dê algum tipo de erro nessa instalação, o link do NetFramework vai estar nos comentários fixado também. Aí vocês fazem o download do mesmo. Pronto, a instalação foi concluída com sucesso. É só você clicar em concluir e reiniciar seu computador. Caso você queira baixar o DirectX 12, clique no botão direito em cima e clique em executar como administrador. Esse aqui já é um setup de instalação, não precisa extrair. Aqui vocês vão clicar em aceito o contrato também. Clique em avançar. Só que aqui tem um diferencial. Vocês vão ter que desmarcar essa caixinha aqui, referente ao instalar a barra Bing. Se não, essa barra Bing vai ser instalada direto no seu navegador e é muito ruim. Clique em avançar e agora vocês vão aguardar instalar os componentes. No DirectX 12, geralmente, pede para poder instalar o NetFramework. Mas como eu já tenho no meu computador, não pediu. Aí aqui, a instalação do DirectX determinou que eu já tenho uma versão referente, mais recente aqui do meu computador. Então, comigo não foi instalado porque eu já tenho. Mas no de vocês já vai funcionar. Depois clique em concluir. Se mesmo depois de você instalar seu DirectX, atualizar ele na sua máquina e você reiniciar seu computador, abrir o Fortnite e ele continuar dando o mesmo problema, o recomendado é fazer a atualização da placa de vídeo, dos drives da placa de vídeo, na verdade. Para quem tem a placa de vídeo da Intel, existe esse aplicativo aqui, GeForce Experience. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal ensinando como instalar os drives da placa de vídeo da NVIDIA, GeForce Experience. É esse programa aqui. Eu vou estar deixando nos comentários fixado para você aprender como fazer a instalação das placas de vídeo. É bem tranquilo de fazer. Mas eu vou fazer só uma demonstração aqui. Eu vou abrir o programa e aí vocês vão vir aqui em Drives. Vocês vão clicar em Procurar Atualizações. Está vendo que antes de eu clicar em Procurar Atualizações, já tem um drive disponível para poder fazer a atualização? Aí é só vocês clicarem em Download. Esperem fazer o download e depois vocês vão fazer a instalação. É basicamente isso. Vocês atualizam os drives da sua placa de vídeo. Caso você não queira ficar só naquilo lá, você pode entrar nesse site aqui de baixar drives. Que é os drives oficiais da NVIDIA. Baixar NVIDIA Drives. Aí você vai colocar o tipo de produto. Você vai escolher aqui qual é o seu computador. No meu caso é o GeForce GTX. Aí série do produto. Aí você vai escolhendo aqui de acordo com o seu computador. No meu caso é o sistema operacional. Windows 10 64-bit. Aí você vai preenchendo aqui corretamente. Clica em Procurar. Aí vai aparecer aqui o drive que você precisa baixar no seu computador. Pra você atualizar a sua placa de vídeo também. Além do programa do GeForce Springs. Você também tem o site pra você baixar. E eu também vou estar deixando na descrição. É só você clicar em baixar. Depois executar o setup e fazer a instalação. Isso aqui é basicamente certo de resolver no seu computador. Esse problema do D3D11. Ah, mas pra quem tem AMD. Vocês vão ter que baixar o aplicativo referente da AMD. Fiz aqui no YouTube. Aplicativo pra poder atualizar a placa de vídeo da AMD. Tem aplicativo certo pra isso. Eu só esqueci o nome. Mas se eu lembrar. Eu vou colocar aqui nos comentários fixado também. Beleza? Outra coisa que pode funcionar também galera. É o seguinte. Eu vou aqui no menu pesquisar. Vou pesquisar por Windows Update. Clicar em verificar se há atualizações. Aqui no meu caso. Meu computador já está atualizado. Mas caso de vocês tenham atualizações aqui pra poder fazer. Vocês cliquem pra atualizar. Pra poder manter o seu computador funcionando. Seus programas e seus jogos funcionando corretamente. Isso aqui é o básico do básico. Tá bom galera? Eu creio que um desses métodos aqui vai funcionar com vocês. Se não funcionou galera. Comente aqui abaixo. Qual é o erro que persiste aí no seu computador. Referente a Fortnite. Que eu vou estar procurando uma solução pra vocês. Mas também se funcionou. Comente aqui abaixo. Mohamed você me ajudou. Que aí eu vou saber que meu vídeo te ajudou. Tá bom? Porque às vezes. Não só o like conta. Mas o seu comentário ajuda bastante. Pra eu saber se o vídeo te ajudou. O seu feedback é muito importante para o vídeo. Se te ajudou. Exploda o botão de like. Esse tipo de vídeo dá trabalho pra fazer. E se inscreva no canal Infotec. Para mais vídeos como esse. Temos muito vídeo de Fortnite. Valorant. CS2. Warzone. Aqui no canal. Se inscreva. Procure por outros vídeos. Beleza? Eu te espero no próximo. Fui. Fui. E aí E aí E aí